Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos semanalmente, não custa relembrar, que o programa de hoje tem por objetivo tirar dúvidas doutrinário-espíritas. Se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida a respeito de doutrina espírita, você pode telefonar para nós. E nós, na medida do possível, na medida dos nossos conhecimentos, das nossas pesquisas, vamos responder a você. Como lembro sempre aqui, não sabemos tudo e não temos a pretensão, em nenhum momento, de saber tudo. Mas para tirar a sua dúvida, você pode telefonar para nós. A Sheila já está aguardando a sua ligação, é 3386-1400, o telefone fixo lá que a Sheila atende. Você pode também mandar mensagem, mensagem de texto, por favor, para o aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633. Você pode fazer pelo Facebook e por todas as nossas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais. Inclusive, queria até aqui fazer um apelo, um pedido a vocês. Acessem o site da rádio, acesse o YouTube da rádio, porque quanto mais acesso tiver, para nós é melhor. Nós temos um crédito com o YouTube se tivermos um número grande de acesso. É claro que não vamos ter um milhão de acesso, nem queremos isso. Mas, quanto mais acesso, mais a possibilidade do YouTube nos aceitar, nos retribuir com alguma coisa. E os nossos programas estão todos, pelo menos os programas ao vivo, que fazemos ao vivo, estão todos lá no Facebook. Você pode até fazer um playlist lá dos programas que você gosta e colocar no YouTube. Como eu faço com música, por exemplo. Eu tenho um playlist de música. Então, bota lá um playlist dos programas que você gosta e você pode revê-los quando você quiser e recomendá-los também para os seus amigos. Lembramos também que os nossos amigos do Facebook, nós vamos depois, com calma, com paciência, vamos entrar e responder a cada um de vocês. Não necessariamente aqui, porque às vezes não temos tempo para fazer isso, mas em casa depois eu faço isso e respondo a todos vocês. Como nós temos muitas questões hoje, eu pedi aqui aos nossos amigos para a gente dar uma acelerada até aqui nas respostas. Temos muitas perguntas que ficaram. Então, nós vamos, claro que responder com todo carinho, com todo respeito, mas hoje eu vou não debater tanto as questões para a gente poder adiantar um pouco aqui os nossos amigos. E vou pedir ao Djalma que comece aqui respondendo a, é Grace ou é Grace do Flamengo? Eu não sei aqui, eu vou ler Grace, tá bom? Grace, lá do Flamengo. Ela diz aqui, eu tenho dificuldade em estipular um dia específico para fazer o Evangelho no lar. Sou plantonista. Minha família, marido e duas filhas, não tem maturidade para fazer sem mim. Mas procuro fazer uma vez por semana. Tenho preocupação de como fica a espiritualidade. Já que ela não pode ter um horário fixo, porque na segunda-feira ela está de plantão, sei lá, no outro dia ela não pode. Como é que fica essa situação dela, Djalma, em relação ao culto do lar? O culto do lar é uma experiência simples, é uma faxina caseira, é uma sepsia mental. E pode ser realizado por uma única pessoa e num único dia da semana. O ideal é que ela possa fixar um dia, né? Pois é, mas ela não pode. Ela não pode. Porque ela é plantonista. Nesse caso, ela tem que se acomodar com as suas possibilidades. Os espíritos vão entender isso. Com certeza vão entender. Agora, o ideal é que haja um dia para que as entidades que ali aportam, né? E muitas vezes não vêm sozinhas, trazem pessoas, inclusive enfermas, para serem ajudadas, né? Já que o culto do lar faz com que a sua casa se transforme num pequeno posto de pronto-socorro. Então, o ideal é que ela possa fixar um dia. Vê se ela acha um dia, geralmente deve ter um dia ou uma noite, né? E pode ser qualquer hora do dia ou qualquer hora da noite. O culto do lar não tem nada específico. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Não é possível que ela não tenha, nesse todo esse horizonte, né? Ela não tenha, assim, um horário que ela possa estipular. Então, você querida amiga, estude bem o assunto. Escolha uma data, não só o dia, como também a hora. À noite, hoje em dia, você vai encontrar a solução para isso. Ô, Gracie, eu falei que não ia debater, mas tem uma sugestão aqui que ensina o que o Djalma falou. Você é plantonista. Então, pelo menos quando eu tirava plantão, eu sabia a escala do mês inteiro. Então, eu já sabia no início do mês os dias que eu estaria de serviço. Então, você vendo a sua escala, estou de plantão nesse dia, nesse dia, nesse dia. Estabelece já de antemão os dias que você está em casa para fazer o culto. Isso dá uma ajuda aí. Tá bom, Gracie? Um grande abraço para você. Antônio, responde aqui o Marquinhos Sayoró do Rio de Janeiro. Na passagem que Jesus colocou para fora os que faziam comércio na casa do Pai, o senso comum diz que Jesus usou de certa energia física para tal. Minha dúvida é a seguinte. Qual a mensagem que Jesus quis passar? No meu entendimento, é que paciência tem limite. E à luz da doutrina, qual entendimento? Antes de você falar, só entender, Marquinho, paciência tem limite para nós. Para Jesus, não. Jesus tem a paciência enorme, infinita conosco. Maior do que a do Jô. Veja bem, Marquinhos. Jesus, pelo menos na maioria das vezes, ele sempre quis nos mostrar, de uma maneira às vezes até figurada, a sua mensagem. Ele não foi sempre literal. Ele procurou deixar assim alguma coisa para que nós, dali, tirássemos um aproveitamento futuro, com os nossos estudos, com as nossas vivências. Então, veja bem, Jesus tinha um poder espiritual imensurável. Tanto é que se você lembrar daquela passagem em que ele tirou os demônios mais perigosos que estavam assediando um rapaz, os demônios saíram do corpo daquele rapaz só ante a presença de Jesus e foram lá infernizar coitadinhos dos porcos, não é verdade? Então, Jesus tinha esse poder. Então, imagina Jesus chegando no templo e vendo aquela situação. Pessoas vendendo animais para serem sacrificados e, como viam estrangeiros, não tinham a moeda local, eles faziam câmbio, sempre roubando das pessoas. Jesus sabia que os sacerdotes do templo levavam comissão naquela história. Então, era uma situação degradante e isso dentro do templo, a casa de Deus, como ele dizia. Então, ele tinha poder suficiente só de olhar para aquilo ali e todo mundo se ajoelhar e parar com a situação. Você acha que Jesus não tinha esse poder? Tinha, claro. Mas eu penso aí, é o meu pensamento, eu acho que ele quis deixar uma mensagem para nós. E ele diz, ali é a casa de meu pai. Vai mostrar que na casa do pai é inadmissível esse comércio daquela forma. Eu tenho certeza que antes de entrar pelos muros de Jerusalém, até tem encontrado gente vendendo animais, trocando moedas lá de fora. Com certeza, você acha que só faziam no templo? Faziam em toda a cidade. Ele só foi criar problema com aqueles lá, porque estavam fazendo na casa do pai. Então, eu acho que Jesus quis dar para nós um exemplo para mostrar. Olha, gente, não é a paciência que tem limite. A paciência até a nossa. Um dia, ela vai ser limitada. Mas o desamor, o descarinho com Deus, nosso pai, esse não pode ser aceito. É claro que nós não temos o poder moral de Jesus para eventualmente usarmos uma violência, sermos aceitos. Nós não vamos usar violência. Nós vamos sempre tentar fazer da maneira pacífica. Mas ele nos mostrou que é inaceitável, a ofensa à casa do pai. Então, até que ele disse, se eu quiser, eu destruo esse templo, em três dias eu construo de novo, para mostrar àquele povo que aquilo é um absurdo. Se fosse hoje, ele não precisaria de usar essa retórica para nós, que nós entendemos, nós compreendemos as palavras. Não só aqueles mercadores, quanto o povo em geral, não ia nunca entender que ele falasse com carinho, com amor, para explicar a situação grave que era. Ele teve que usar essa figura, essa imagem, um pouco drástica. Mas, era o que ele dispunha para fazer. Esse é o meu pensamento. Ok, Marquinhos, sai oró. Um grande abraço para você. Entendendo, como eu disse no início, paciência de Jesus é sempre ilimitada. E, Marquinhos, eu sempre recomendo, não dá para pegar uma frase de Jesus, uma ação de Jesus, e extrair, recortar, e a partir dali fazer uma análise. A gente precisa perceber todo o ensinamento, que fica mais fácil da gente entender. Tá bom? Um grande abraço para você. O Djalma, uma pessoa aqui que não deixou o nome, disse no bairro de Botafogo, faz aqui algumas questões, e ele, inclusive, menciona que você, pede até que você responda. Gostaria de uma orientação do senhor Djalma, sobre premonição. Primeira questão. O médium pode ter uma psicofonia perto de outras pessoas? A segunda questão dele. E pode acontecer uma psicofonia, ele fala aqui em lugares cenebrosos. Aí, amigo, eu não sei o que você está se referindo ao lugar cenebrosos, mas pode acontecer isso também? E é isso aí. Você poderia me responder? Primeiro, sobre premonição. uma passagem rapidinha sobre premonição para ele. A premonição é uma variante da pré-cognição. Quer dizer, a pessoa adivinhar o futuro. Ela prevê aquilo que possa acontecer. E que existe essa modalidade mediúnica? Existe. Jesus previu isso, quando previu aquela história onde ele ia passar a ceia. Sim, claro. Existem várias passagens bíblicas. Agora, não é uma modalidade mediúnica fácil, é uma modalidade muito difícil de ser. Então, a premonição é uma variante da pré-cognição. Quer dizer, é uma pré-cognição mais lenta, mais comum, que pode ser detalhada em pessoas comuns. Já a pré-cognição não. A pessoa tem que ser quase um profeta para se fazer a pré-cognição, que é adivinhar o futuro. A outra é o problema da... O médium pode ter uma psicofonia perto de outras pessoas? Com absoluta certeza. A psicofonia é uma modalidade mediúnica da fala. Pode ser. Eu já ouvi muito isso. Nas casas espíritas acontece isso. Acontece isso. Até em casa. O meu pai, por exemplo, ele tinha uma idade caseira. Na época, eu tinha 10, 12 anos. Para exercer muito, é uma psicofonia para o pai dele. Ele se mantava um preto velho, depois um índio, que tinha que dar um... Minha mãe tinha um arcozinho com ele. O preto velho tinha um charuto. Interessante isso. Então, é perfeitamente possível a psicofonia tendo pessoas presentes. Perfeito. E aqui, a Cristina Franco, aqui pelo... Assim, a outra... Ah, tem uma outra aqui. Ah, assim, nos lugares tenebrosos. Pode acontecer em lugares tenebrosos? A psicofonia pode acontecer em lugares tenebrosos? Poder pode, mas não é aconselhável. Com certeza não. Se o local já é sombrio, é porque ele é mal frequentado. Tanto por espíritos encarnados quanto desencarnados. Não é... Claro que só vai aparecer aí, ou só vai se imantar ao médio, em espíritos inferiores. Você vai atrair, se o local é ruim, as entidades fatalmente serão ruins. Por isso é que é ruim no cemitério, às vezes a pessoa se medianiza, na beira da sepultura, isso é errado. E até mesmo na beira do mar também, assim, é muito comum, no ano novo, ocorre a mediunidade, não é aconselhável. A mediunidade precisa ser... ela precisa ser ressalvada com uma corrente espiritual, quer dizer, um apoio espiritual que só é dado nas casas espíritas. Lembrando aqui, complementando aqui o que o Edjalma disse, a questão da mediunidade na praia, os nossos irmãos da Umbanda fazem isso e eles têm os rituais, eles têm a segurança, eles fazem... E a proteção deles, né? Eles têm a proteção. Então, o que nós estamos sugerindo aqui é os médiums que trabalham em casas espíritas, evitem quase que, em todas as situações, essa manifestação fora da casa espírita. Entendendo que os nossos irmãos têm uma outra percepção a qual respeitamos, a qual entendemos e entendemos que ali... E não em grupos, né? Sim, eles têm uma proteção do trabalho deles. E agora aqui a Cristina Franco, do Facebook. Ela pergunta onde pode adquirir seu livro Transição Planetária? não estou encontrando. Pode me dar uma orientação? Olha, esse livro parece que está... Está faltando no mercado. Esgotado. Porque a emissora, a editora, que é o Novo Ser, ela faliu, né? Mas pode ser encontrado na Nova América, Shopping Nova América, na editora Zit, que comprou o rescaldo da Novo Ser. e ela não está editando mais, mas lá me parece que ainda tem 50, e por tanto que eu tentei comprar, eles não querem me vender por quase 20 reais, pelo preço que eu vendo, mas não dá. Eu teria direito a 50%, eles querem me dar só 30%, eu não aceitei. Mas na editora Zit, presta atenção, editora Zit, segundo andar do Shopping Nova América, aqui onde passa o metrô. Ok, obrigado. Del Castilho. Obrigado. Rafaela da Silva, lá de Belfo Rocho. Gostaria de saber se as manchas que temos no corpo são manchas também do perispírito. Sinais de nascenças, poda, não, sinais de nascenças são porque temos essas marcas no perispírito, Antônio? Olha, eu fico um pouco na dúvida, vou ser sincero, porque no nosso corpo há diversos tipos de manchas, não é verdade? E normalmente, aquilo que marca o nosso perispírito são aquelas coisas que estão no nosso corpo físico, mas tem um fundamento moral. Eu penso assim. Tanto é que eu já presenciei vários espíritos de pessoas que enquanto estavam encarnadas aqui não tinham algum membro do corpo, mas que já tinham talvez acertado lá toda a sua história e como espírito estavam com o seu corpo completo. Então, veja bem, se a pessoa tem, me perdoe qualquer incorreção da minha parte, que eu estou falando aqui como um leigo no assunto, de medicina eu não entendo nada, mas a pessoa que tiver um câncer de pele, por exemplo, é bem possível, como a gente sabe que essas doenças geralmente são de origem do passado, é bem possível que isso seja tão grave que o próprio perispírito tenha sequelas ou seja a origem da sequela. Agora, eu penso que uma mancha que eu pego de sol, de teido demais à praia, fico mais queimado, menos queimado, eu acho que isso não vai interferir no meu perispírito, porque não são coisas assim, de nível moral muito desastroso, né? Eu estou ressalvando tudo o que eu estou falando porque não entendo, não posso analisar a gravidade de cada mancha que tem no corpo de ninguém e também não tenho conhecimento suficiente para saber exatamente aquilo que impacta o perispírito e o que não impacta, com certeza absoluta, tudo o que eu falar é na base do que eu penso, do que eu acho, do que eu pressuponho. Então, você me perdoe se eu não te dou uma resposta assim, definitiva. Acho que me deu até vontade de estudar esse assunto mais profundamente e vou pesquisar e pode ser que no futuro eu tenho uma resposta mais profunda, mas no momento eu acho assim, o perispírito sofre ações de cunho moral. Então, essa é a minha lógica. Vou partir desse ponto para fazer a minha análise no futuro. Perfeito. Rafaela, só lembrando, segundo o Hernani Guimarães Andrade, um estudioso da doutrina espírita, um pesquisador da doutrina espírita da Intúria de São Paulo, ele chama o perispírito de MOBI, que é um modelo organizador biológico. Então, é a forma que dá forma ao corpo. O Antônio mencionou aqui uma pessoa que não tem um membro. Esse membro está faltando no perispírito e com o trabalho, com a renovação, com o resgate, digamos assim, isso vai ser restaurado. E aí, se você quiser uma orientação melhor sobre isso, tem um livro do Chico e do Emmanuel chamado Renúncia, onde há um personagem, eu não vou lembrar o nome do personagem, tem mais de 20 anos que eu li esse livro. Um personagem que tem o braço atrofiado, porque ele assinava sentenças para escravo, ele era um traficante de escravos. E ele passa essa reencarnação com esse braço atrofiado e é um bom, é uma boa pessoa, uma boa alma, trabalha, estuda, compreende, serve, ama. e quando ele desencarna, no momento de desencarnar, ele vê o braço dele se, me permita aqui o termo, normalizando, restaurando, seria a palavra, o braço restaurando. Isso é um ponto. Agora, a questão da mancha lembrou o Antônio muito bem. Pode ser que eu tenha uma mancha aqui na pele que eu tenha a ver uma coisa com a outra. Se essa mancha foi causada por uma deficiência moral minha lá no passado, aí sim, isso tem coisas a ver. Tá bom, Rafaela? Um abraço para você. Jama, o Luan Alves de Olaria. Ele fez um texto muito grande aqui, tá Luan? Eu não consegui nem ler o seu texto todo, tive que tentei resumir aqui porque nosso tempo aqui é muito curto. Mas ele diz aqui, por duas vezes, o pai dele estava internado no hospital Albert Weiser com diabetes, teve que amputar o dedo, enfim, e ele diz, por duas vezes, meu pai acordou com uma poça de sangue ao seu lado, sem que tenha ferida, sem que tenha saído o sangue do próprio corpo dele. A cicatriz, o dedo já estava cicatrizado lá e não saiu o sangue. Ele disse, o sangue não saiu dele. Ele estava diabético, mas o sangue não saiu dele. O que pode ser isso? A primeira pergunta. Ele disse, no mesmo hospital, minha mãe disse ter tido uma ausência, mas meu pai disse que ela teve, que ela recebeu um espírito, que aconteceu uma psicofonia e o espírito se apresentou como Albert Weiser. Depois disso, meu pai melhorou, não teve mais problema, foi embora. Vocês podem me explicar isso à luz da doutrina espírita? Primeiro, o sangue aparecer sem que tenha saído dele. tudo indica também, vou copiar o Antônio, não vou afirmar nada, mas tudo indica o que aconteceu comigo e tenha sido uma operação fluídica. Ele foi operado fluídicamente na cama. Isso aconteceu quando eu fui fazer a operação da próstata, lá no Frei Luiz, e que também não me cortaram nada e eu saí com a roupa, me deram a roupa, um pijama limpinho, eu saí com ele em segmentário. E o Vereza falou, o seu negócio deu certo. Eu disse, por quê? Olha aí, quando eu olhei, o Vereza estava assistindo, isso aqui estava vermelho de sangue e não saiu nada de mim, não senti minha perna, estava na roupa, o sangue não estava na minha perna. Então, tudo indica que tenha sido feita uma operação fluídica através de um espírito, no caso, esse doutor Albert, ele é médico? É, o Albert Schweitzer. Ele acompanhado de uma equipe, possa ter realizado uma operação fluídica na qual o sangue é realmente exudado. Agora, onde eles retiram esse sangue, nós não sabemos, não temos aqui uma informação exata sobre isso, mas trata-se de uma operação fluídica. é aí, lembrando o que o Djalma contou, eu tenho um amigo que também tinha câncer e foi para o Frei Luiz, fizeram uma cirurgia sem cortar, sem cortar, exatamente. E ele saiu de lá com a camisa toda ensanguentada. Então, é uma explicação, tá, Luan? Como disse o Djalma, não estamos fechando nenhuma questão aqui porque não temos informação. Eu saí tão ignorante quanto entrei. Não estamos fechando questão porque... Vai sair um pouquinho mais puro. Não, foi bom para mim, não, foi bom porque eu não tive que operar fisicamente. com certeza. Quer dizer, todas as vezes que eu faço o exame mensalmente, ela está um pouco dilatada, mas está normal. Perfeito. Indo ao banheiro normalmente, não tem problema nenhum. Foi feito uma coisa boa. A Márcia de Olaria, eles estão no Radinho de Pilha. Obrigado, Márcia. tem muita gente aí no Radinho de Pilha, a gente está fazendo propaganda até, agradecendo esses nossos ouvintes que ainda estão ouvindo no Radinho de Pilha aquela coisa bem pura, bem legal, aquela coisinha do Radinho de Pilha. Ele disse, queria saber se quando desencarnamos e ficamos em um lugar sem luz, podemos nos comunicar com alguém daqui, mesmo que seja através de sonho. Ô Márcia, já que eu não respondi nenhuma diretamente aqui, me permita aqui responder essa. Primeiro, por que você vai ficar em um lugar sem luz? Vós sois a luz do mundo. Lembrou Jesus? Então, faça brilhar a sua luz e você nunca vai ficar sem luz, porque você é a luz, diz Jesus. Você é a luz do mundo. Então, faça brilhar a sua luz. Podemos nos comunicar com alguém que ficou aqui, meio que seja através de sonho? Sim, podemos. Isso acontece normalmente. Nem sempre nos lembramos dos sonhos que temos, mas normalmente isso acontece. E você pode, um espírito que está desencarnado, como lembrando o Chico, o telefone toca de lá para cá. Ele pode vir aqui, nos visitar durante o sono, nos desdobramentos nossos, nos comunicar, conversar, matar saudade, enfim, e a gente não se lembra. Isso é perfeitamente possível. e aí lembrando aqui o livro Nosso Lá, quando o André Luiz passou lá aqueles oito anos lá no umbral com o ministro Clarence ao lado dele, praticamente, os oito anos, e ele não conseguia ver o ministro. Ele só conseguiu quando fez uma prece. Então, amiga, Márcia de Olaria, não podemos nos esquecer a prece. A prece é o nosso antídoto, é a nossa luz, é o nosso remédio, é o nosso tudo. Então, se tivermos dificuldade, em qualquer circunstância, não nos esqueçamos. A prece é o caminho para superarmos as dificuldades. Tá bom, Márcia? Um grande abraço para você. Estamos fechando aqui o primeiro bloco aqui do programa. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais dezoito países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos os diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. rádioriodejaneiro.am.br No dia 14 de agosto, terça-feira, às quatro da tarde, estreia o programa Reflexões à Luz do Espiritismo. Um programa do MAPI. Movimento de Amor ao Próximo que dará continuidade ao estudo espírita através das reflexões necessárias de cada um de nós. Na próxima terça-feira, às quatro da tarde, apresentação e produção da equipe MAPI. Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequina. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Marcelo Daimon. Segue o sol, segue o sol. E Tiago Brito. A sua joia tão rara, sua roupa importada. Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, R$ 609,00 no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de R$ 30,00. Mais informações no site rádio rio-de-janeiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá. Olá, ouvintes e fãs da Rádio Rio de Janeiro, aqui é o Marcelo Daimon. No dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, estarei com a Natasha Mequena e Tiago Brito num show em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro, chamado A Música Espírita Está No Ar, que será no Grupo Regeneração no Maracanã, em frente ao ERD. A contribuição é de R$ 30,00 e as vagas são limitadas. Veja a lista das casas espíritas que estão vendendo a entrada no site da Rádio Rio de Janeiro, radiorio-de-janeiro.am.br ou então ligue 3386-1400, opção 1. Nos veremos por lá. Um grande abraço a todos. E segue o sol! Segue o sol! Segue o sol! CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 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 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes Lembrando que nem sempre Temos tempo de responder a todas as questões No mesmo dia Mas com certeza vão responder Todas elas ao longo do tempo Até agora respondemos Perguntas de duas semanas atrás De 15 dias atrás Até esse primeiro bloco foi só para isso Mas vamos responder a todo mundo Fique tranquilo Continue telefonando, continue participando É sempre muito bom Saber que vocês estão participando conosco Aproveitar para Falar um pouco com nossos amigos do Facebook, que às vezes eu não tenho muito tempo Só vou falar em casa, mas aqui o André Borges Participando conosco Mara Zaran, a Cris Cascardo Jorge Monteiro Gomes Carla Terezo Muito importante estudar A codificação, com certeza, Carlos Nosso amigo Jorge Luiz do Carmo Obrigado Jorge Luiz O outro Jorge aqui que é o Monteiro Gomes Luiz Helena Patrícia Colodete Obrigado Patrícia Rose Gouveia Também participando conosco Rita de Cássia Quando possível poderia informar-me Se o culto do evangelho no lar Pode ser feito às 22 horas Pode ser feito em qualquer hora que você quiser Rita Os espíritos não dormem Você pode fazer meia-noite, uma hora, três horas da manhã Qualquer hora que você quiser E qualquer dia que você quiser Sem problema nenhum Tá bom? Um abraço para você A Márcia Rodrigues Também participando conosco aqui Assistindo na recepção do médico Pelo celular Obrigado Márcia Um abraço para você Sirley Polly Djalma O senhor com seus ensinamentos Me tirou do abismo Sinto muita falta De um programa que você fazia Ele está fazendo outros programas Sirley Inclusive esse aqui Inclusive esse Ajudando muita gente Rogéria Tavares Participando conosco Edna Galdarte Leonil da Dutra Márcia Rodrigues Também aqui Falamos dela Mas quem? Lourdes Rufino Lígia Silva Alexandre Carmo de Carvalho A Cristina Franck Franck fez a pergunta E já teve a resposta Leila Alves Ray Alves Gesilda Almeida Sandra Maria Monegalha Cristina Franco Cíntia Carucci Lá de Ribeirão Preto Sempre conosco Né Cíntia? Obrigado José Santiago A mãe do nosso amigo Eduardo Participando conosco Obrigado José Marita WS Não sei o que quer dizer isso aqui Né Marita? Podemos fazer o Durante o culto Podemos pedir ajuda A espiritualidade Para parentes e amigos Encarnados e também desencarnados Sim Você pode e deve pedir Pode orar Lembrando que cada um vai ter Segundo as suas necessidades Segundo os seus merecimentos Mas O que a gente pode pedir Com toda certeza pode Leonora Aranda Oi amados Estou aqui vendo e ouvindo você Obrigado Leonora Leonora faz aqui Somos todos iguais Aqui do Vicente Moretti Leonora está aqui conosco Toninha Cristiane Veiga As Veigas participando aqui conosco As irmãs Veigas Cristiane Veiga sempre aqui conosco Alessandro Santana E muito mais amigos Participando aqui com a gente Obrigado E depois como eu disse Depois eu vou lá no No Facebook Conversar com cada um de vocês Tá bom E mais uma vez Lembrando aqui O nosso Show Digam assim Me permita aqui o termo A música espírita Está no ar Que vai ser no dia 9 de setembro Lá no grupo espírita Regeneração Na rua São Francisco Xavier 609 Os ingressos Vocês podem retirar Em diversos locais Está lá no nosso site A lista de locais Onde vocês podem retirar o ingresso E se telefonar para 3386-1400 A Sheila também Te passa esses dados Lembrando que O ingresso É uma contribuição De 30 reais Para os nossos Amigos que forem Para ajudar a nossa rádio Aqui a superar As suas dificuldades E agradecer muito Aqui ao Celso Martins Lá de Fonseca Niterói Não é Celso? Meu amigo Celso Martins Celso Martins Autor de mais 50 livros Isso Muitos livros Autor de muitos livros Como lembrou o Djalma aqui Obrigado Celso Pela sua missiva Já que você é um erudito Pela sua epístola Obrigado aqui Pela sua participação Conosco Tá bom Antônio Cleonice de Laranjeiras Quem sustenta o corpo Da pessoa Que fica em coma Por um longo período E o espírito Fica aonde? Bom Eu vou Tentar entender O que você quer dizer Com sustentar O corpo em coma Se é o corpo físico Quem sustenta São os soros E as substâncias Que os médicos Administram Para que ele possa Manter Os seus sistemas Funcionando Agora Você está Com relação Ao espírito O espírito Nunca se afasta Filha O espírito Quando estiver Vida Ele está ligado Umbilicalmente Se pudermos Essa palavra Ao corpo O que nós Chamamos aqui Um fluido Prateado E que permanece É um cordão Fluido magnético A gente não tem Muita ideia Da composição Física Desse material Mas é ligado Ao corpo Quando realmente Há o desenlace Aí se afasta O espírito Agora o espírito Pode Mesmo preso Ao corpo Quando nós estamos Dormindo Ou estamos em coma Se afastar Temporariamente Momentaneamente Para outras atividades Muitas vezes Esse espírito Está ali E está lúcido O corpo está em coma Mas ele está lúcido Então Ele consegue Realmente Ir a lugares Encontrar pessoas E quando volta A si Do coma Ele tem lembranças Muito claras Do que houve Muitas vezes Não Ele fica como Realmente Tivesse adormecido Totalmente É muito parecida A situação Do coma Com a situação Do adormecimento Fique tranquilo Que o espírito Não abandona o corpo O corpo fica lá Ele vai fazer isso Ou aquilo Ele está sempre preso Enquanto houver vida A esse liame Donizio Só há o desligamento No desencarne Antes disso Você pode estar em coma Dez anos O espírito vai continuar Ligado ali Ao seu corpo Tranquilamente Tá bom? Djalma Marcelo Lá do andar aí Eu faço todos os dias Um parágrafo do evangelho Segundo o espiritismo Para meus dois filhos Que não moram comigo E para minha mãe Isso traz irradiação Ou irradiações De proteção Para eles? Com absoluta certeza Não há menor dúvida disso A leitura instrutiva A música instrutiva A música suave Clássica Assim como a leitura Instrutiva A leitura espiritual Traz bons fluidos Traz a presença De irmãos espirituais E mesmo a distância O efeito é maravilhoso É maravilhoso o efeito Eles vão receber Esses reflúvios Aonde quer que possam estar Vão receber com certeza Esses reflúvios E quando há uma intensidade nisso Os recursos são De imediato Dá para observar Se a melhora das pessoas Se você está passando Por uma dificuldade Ou por uma doença E tal Ocorre uma melhora muito forte Quando há uma insistência Quando há assim Uma permanência Na oração Na prece do recolhimento Marcelo Agora seria interessante Que eles também estivessem Neste momento Se possível Recolhidos Receptivos Porque Eles vão ser beneficiados sempre Mas se estiverem lá No local Como disse o nosso irmão Aqui anteriormente Tenebroso Vai ficar mais difícil Os amigos espirituais Não vão É boa noite Porque aí estão dormindo Não vão entrar lá No lugar tenebroso Tá bom? Um grande abraço para você Gilda lá de São Gonçalo Antônio responde aqui para ela Uma amiga estava em casa Quando viu uma luz Se aproximando dela Meia hora depois Ela recebeu a notícia Do desencarno de sua tia Ela me perguntou E eu gostaria de saber De vocês Se isto foi a forma Da tia dela Avisar que tinha desencarnado É como eu costumo dizer Poder pode Tudo é possível E talvez até Pode nem ter sido A própria tia dela Pode ter sido Um outro espírito Que vai fazer Uma manifestação Mas eu não sei também Se Esse tipo de comunicação Tem alguma eficiência Porque há outras maneiras De você comunicar Mas ela também Vai falar Olha, sua tia Está falecendo Não sei Se fosse eu um espírito Que quisesse passar Essa mensagem a alguém Eu talvez Mostrasse a figura Da pessoa Alguma coisa Que lembrasse A pessoa Que está sendo falecida Que pode ser Dois eventos Que não tem relação Nenhum com o outro Também A gente não tem como afirmar Pode ser que uma luz apareceu Um assunto qualquer Um motivo qualquer E a tia tinha desencarnado Então nós estamos associando Os dois eventos Eles podem não ter Nada de um a ver Um com o outro Estou dizendo Se eu fosse o espírito Que fosse comunicar Seu parente tal Está à beira da morte Está morrendo Eu não simplesmente Não mandaria uma luz Que teria milhões de significados Tentaria ser mais objetivo Na comunicação Mas isso sou eu Agora cada pessoa Tem seu jeito De se comunicar E aí Voz ao meu controle Isso Uma coisa que nós falamos aqui Gilda Já algumas vezes Isso é que normalmente Costuma acontecer Não é sempre Por favor Entenda isso Isso é É o que nós chamamos aqui Do Corpo etéreo Do corpo etéreo A tia Ainda com o resto De energia Que tinha Isso já aconteceu Com familiares Da minha família Não comigo Mas da minha família De pessoas Estarem desencarnando E aparecer Para aquela pessoa Para um outro irmão Uma irmã Que estava em Salvador Desencarnando Se apresentou Para uma irmã Aqui no Rio Então Há uma forma Que lembra Que se junte Um fato ao outro Perfeito Agora assim Pode ser isso Pode ser isso Só uma luz Pode ser dois eventos Diferentes Perfeito De Alma Débora De Duque de Caxias É verdade que quando Fazemos o Evangelho do Lar A espiritualidade amiga Nos trazem espíritos Sofredores Que precisam De conforto E luz E mediante E mediante ao término Do culto Eles irão Para onde? Bom Isso não é de imediato É importante informar Que só depois De um certo tempo Realizando Com insistência Com persistência O culto do lar Com sinceridade Com religiosidade O local Onde é realizado O culto Passa a ser Assim Uma espécie De pronto-socorro E realmente Espíritos Mais evoluídos Trazem Espíritos Para tratamento Ali Porque encontra Que no tratamento É realizado Por esses mesmos espíritos Mas eles precisam De um local Adequado O local Onde haja Uma concentração De prece Silêncio De recolhimento E depois Que esses espíritos São tratados Eles são levados Cada um Tem um local Certo para ser levado Muitas vezes Para instituições De saúde Para locais Onde eles possam Continuar o tratamento Mas há um tratamento Preventivo Emergência De emergência Nesses locais Agora há necessidade Primeiro De que haja uma persistência Só depois de meses E até de anos Realizando o culto É que realmente Ocorre Isso que Não é um milagre Mas não é um milagre É uma realidade É Débora É como se fosse Um pronto-socorro espiritual Isso Ali é um pronto-socorro espiritual Para um atendimento imediato Emergencial Emergencial Terminou Eles vão ser levados Para o hospital No plano espiritual Para de onde Continuar O tratamento O local mais especializado Mais especializado Ok Grande abraço para você Débora Obrigado aí pela participação Antônio José Não deixou o nome Nem bairro aqui Em uma reunião mediúnica Para orientação Aos desencarnados É comum Espírito sofredor Dar conselhos A direção Da reunião Da casa Pode-se fazer Perguntas Ao dirigente espiritual Sobre o andamento Dos serviços Da casa Eu nunca vi Na casa Que participo Da reunião Mediúnica Pergunta ao dirigente Espiritual Duas perguntas Que ele faz É Veja bem Então vamos Por parte Realmente Ele pergunta Se é comum Um espírito sofredor Dar conselhos A direção Da reunião Na pitaco Não Tudo bem Não Comum Não é Não é uma coisa Comum Mas acontece Eu tenho Esse trabalho Eu faço esse trabalho De orientar esses espíritos E muitas vezes Eles perguntam coisas E muitas vezes Até em tons De desafio Sugerem coisas Mas as vezes A gente sente Que ele está Desafiando Querendo mostrar Muito conhecimento Ou talvez Querendo mostrar Uma força Não sei Isso acontece muito E já houve um Eu vou contar A vocês um caso De um espírito Que se manifestou lá E dizendo Que a nossa reunião Estava toda errada Estávamos fazendo Um péssimo trabalho Que aquilo Não era assim Que era muito Indisciplina E falou 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 Porque nós somos A reunião de amigos Não é um centro espírita Então nós não temos Muita rigidez As pessoas que chegam São convidadas Para participar Não tem nenhum problema Para nós Porque elas Sentem-se à mesa Conosco E participem Ficam ali Sempre observando E tal Isso era de coisas Que não é rigidez No centro espírita Ele se manifestou Todo Reclamando E dizendo Que estava errado Por quê? Ele tinha sido Um dirigente De casa espírita E achava Que tinha que ser A nossa reunião Igual como era No centro dele Então eu tive que explicar Para ele O centro é uma instituição Muito mais Abrangente Tem suas administrações Muita gente que frequenta É outro tipo de situação Nós ali Nós ali não tínhamos Nós ali não tínhamos A menor pretensão De ser um centro espírita Então é possível Que algum espírito Queira dar a sua opinião Muita com boa intenção Como era o caso dele Estava tentando Dar um bom conselho Mas tem uns que vão lá Para perturbar Tato mutuar Cabe a casa O dirigente Tentar entender Cada caso E administrar Cada caso Da maneira mais conveniente Perceber O que o espírito quer O que é ele Do que se trata Qual era a segunda parte A segunda parte Pode-se perguntar Os espíritos Ah, pode-se pedir Orientação O dirigente espiritual Sobre o andamento Do serviço É justamente o que ele Foi fazer lá Foi lá contestar O que ele estava fazendo Isso acontece Pode Não é comum não Isso não é comum Mas poder pode O José Eu costumo dizer Aproveitando também A minha experiência Como dirigente De reunião mediúnica Eu dirigi Reunião mediúnica Durante muito tempo Hoje não faço mais Mas nunca se manifestou Lá um espírito Para me dizer Como deveria fazer Um mentor Como deveria fazer Os mentores aparecem José Quando estão fazendo Coisa errada Se você estudou Kardec Li o livro dos médios Viu como faz As obras de André Luiz E estiver fazendo certo Não tem por que Eles chegarem lá E te dar Alguma orientação Se a gente estiver Fazendo errado Normalmente Eles vão aparecer Ele perguntou aqui De espíritos Não Pode fazer perguntas Espírito sofredor Não A outra pergunta Pode fazer perguntas Ao dirigente espiritual Ao dirigente espiritual Sobre o andamento Do serviço da casa Então veja bem O mentor da reunião Nós já tem muitos anos Esse trabalho Mas foi mudando As pessoas que Tomavam conta O falecimento E tal Então Quando ficou comigo Eu procurei Dar continuidade Ao trabalho Mas eu não sou igual A outras pessoas Que estavam antes Então veio uma vez Um espírito Dando orientações De como deveria proceder Uma das coisas Que ele pediu E que nós não fazíamos Ele disse Olha Gostaria que vocês Fizessem assim Antes de começar A reunião Vocês lessem Uma página E no momento Em que tivessem Essa página As pessoas pudessem Tirar os pensamentos Porque cada um É um dia de semana A noite A maioria vem do trabalho Então as pessoas Vêm com seus problemas Na cabeça Então ele pediu isso Sugeriu Eu achei válido O que ele estava pedindo Achei muito bom O que a gente não fazia Passou a fazer A Solange Lá de São Gonçalo Como fica Só vou responder Tá Solange Como fica agora As mensagens do Emmanuel Com o desencarne do Chico Ele não enviará mais mensagens Tão lindas e confortantes Ô Solange Eu hoje De manhã Eu leio sempre A mensagem do Emmanuel Todo dia de manhã E hoje ele está lembrando Uma carta de Paulo Que Paulo escreve Aos Colossenses Dizendo Leia essa carta na igreja E depois pegue a carta Da outra igreja E leia aqui E pegue a sua carta E leia na outra igreja Para difundir isso E eu estava lembrando aqui Do número de mensagens Que o Emmanuel nos deixou Só no Aqueles quatro tijolinhos Que a gente chama aqui De pão nosso Caminho de verdade e vida Fonte de vida E vinha de luz Além de outros Só esses quatro Tem quase duzentas mensagens Em cada livro daquele Solange São oitocentas mensagens Para eu estudar Acho que se eu passar O resto da minha encarnação Estudando Emmanuel Eu não vou conseguir Então Ele já fez a parte dele O que ele tinha que trazer Nos orientar Ele já fez Cabe-nos agora Fazer um esforço enorme Um esforço muito grande Para poder Vivenciar Aplicar Entender Esses ensinamentos Que o Emmanuel nos deixou Tá bom? E Sai o Emmanuel Se for necessário Vem outro espírito Outros espíritos Trazerem novas mensagens Para nós Tá bom? Um grande abraço Para você Obrigado pela participação Já o tempo Tá acabando Não vamos conseguir Responder a todo mundo Aqui da semana passada Eu vou ficar com algumas Aqui Mas vamos lá Márcia de Olaria Aquela do Radim de Pilha Ela faz uma outra questão Queria dizer Que tive uma experiência Quando estava dormindo Visitei meu pai Que estava hospitalizado Bem longe de casa E nunca tinha estado Naquela clínica antes E meu pai comentou Com a minha irmã Que tinha passado a noite Toda conversando Que eu tinha passado a noite Toda conversando com ele Só que não me lembrei O conteúdo da conversa Nem o pai lembra Queria saber Se esse ocorrido É um fato Mediúnico Digamos assim No caso Eu sou médium? Pergunta a Márcia Sim Uma médium onírica Durante o sono Ela sonhou Isso é uma realidade Ela se desprendeu Durante o sono E foi até Realmente Lá onde é que estava O pai dela E conversou com ele Isso ocorre muito Ocorre comigo Muitas vezes Então a minha Mediúnidade é onírica Durante o sono Eu não tenho Uma mediúnidade assim Direta Como acontece Nas casas espíritas Então é um desprendimento Ela se desprendeu Foi até onde estava O pai dela Acamado E lá se conversaram E o pai dela Lembrou por quê? Porque houve realmente Um entendimento fluídico Durante o sonho dela E o sonho dele Eles se encontraram No mundo astral Não encontraram aqui No mundo físico Perfeito Celso de Blumenau Lá de Santa Catarina Abraço Celso Eu sonho muito Mas no outro dia Não me lembro de nada Por quê? Porque não é necessidade De lembrar Celso Tudo que nos for Importante E útil Para lembrarmos Nós vamos lembrar Se não Não precisa Basta que eu traga A intuição Basta que eu traga As orientações Do plano espiritual Para fazer isso Tá bom? Um abraço para você Luísa Paradiso De obter os mesmos Os resultados Sem uso de nada Mal Só vai fazer mal Aquilo que se fizer Com intenção De prejudicar o outro Aí não precisa ser vela Não precisa ser incenso Só o pensamento Do mal Já está prejudicando Um abraço Luísa Paradiso Carlesia Lá de São Gonçalo É que atualmente Tenho um conflito Por causa da minha música Música querida Que é o rock Conheci a Doutrina Espírita Há algum tempo Mas só agora Quero me entregar De corpo e alma E a ela Fazer a minha Reforma íntima Então minha questão De conflito É Como isso Com isso Eu poderia continuar A curtir o rock Antônio Roqueiro Olha só Filha Eu chamo de roqueiro Mas eu fui músico profissional Durante muito tempo Toquei rock Adoro os Beatles Adoro Elvis Presley Jimmy Hendrix Adoro todos eles Não há problema O que a Doutrina Espírita Vai ser contra o meu gosto Eu gosto desse tipo de música Isso não está prejudicando ninguém Não está ofendendo ninguém Qual é o problema De gostar de rock Mas eu também gosto de Beethoven Sou apaixonado Por Rachmaninoff Por Tchaikovsky Eu sempre digo O único tipo de música Que eu gosto É música boa Não importa se é rock Se é valsa Se é Tchaikovsky Se é o Zeca Pagodinho A minha mãe era fã Do Zeca Pagodinho Adorava o Zeca Pagodinho Tudo bem Eu adoro o Cartola Adoro o Nelson Cavaquinho Qual é o problema? Não tem nada a ver Uma coisa com a outra O que importa É o que sai de você Não é o que entra Pelo seu ouvido Não É o que sai Pela sua boca Que é o importante Isso é que te macula O que macula O homem não é o que entra Mas o que sai O que sai da boca Do homem Kátia lá do centro da cidade Pertencer ao Clube da Fraternidade Rende bônus Com o nosso amigo Lutini Que está ali Para apresentá-lo a vocês Muito obrigado a todo mundo Ao Antônio Ao Djalma Os meninos na técnica A Sheila Você do outro lado Um grande abraço E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte